Vem, se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, diga um hip hop, hip hop Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, diga um hip hop, hip hop É o hip hop, é o hip hop Minha diferença pra você é que é curto pra viu Deixa 30 segundos que eu faço o som que é mais de mil Diferente você que mamando que não consegue Cê tenta bater, mas cê sabe que cê perde, se é o Cadu Eu passo no first time, pode crer, se é o Cadu Te pergunto, MC, cadê? Não vou te perguntar, cê sabe qual é a resposta Atacando esse otário, cê sabe que cê é um bosta Mano, eu vou te atacando, cê sabe que o flow é bem mais insano Tô rimando aqui há mil e ano E diferente de você, nos novatos eu tô pisando Mas não terminou, direito de resposta, Cadu do outro lado, vamos que vamos Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Cê tá ligado, deixa eu começar aí, 2k, se liga maluco que é hoje que eu vou te matar Aí maluco, é nessa sessão, seu vulgo é 2k, prazer cadu, vulgo um milhão Aí vai vendo que o bagulho é louco, terceira geração é nos novatos, nos velhos, eu taco pipoco Aí é pro cê ver quantas batalhas que eu tenho, não é a primeira, é a quinta, eu mostro meu desempenho Que é pro cê ver, meu mano, que cê morre, cê tá ligado, chama o Samu que sua mãe nem você socorre É pro cê ver que vai sair apanhando, vai sair todo trincado, cê tá ligado, pique acabado, é destroçado Meu mano, eu sou o Sun Tzu, não me conhece? Pergunta meu nome na Zona Sul Pergunta meu nome na Zona Sul, vai saber quem é, meu mano, quando fica sabendo cê vai voltar de ré Meu mano, não tem fé, cê tá ligado, tô na fé do pai, e te mostro qual que é Cê vai pro chão, mano, é sem rajada, meu mano, não adianta a rezadeira, sua alma já foi pensada Pra mim, vou poder te matar, esfolar, tá ligado, aí dois caos de eu vou te judiar Vou dar uma surra de gato morto, até o gato ficar vivo ou legalizarem o aborto Cê entendeu? O bagulho é louco, do mesmo jeito dessas ideias na sua mente é só pipoco Cê tá maluco, direito de resposta, dois lá do outro lado, vamo que vamo, carai Cê tá ligado que o bagulho é louco, se ligue na fita que só rima é estrume Cê tem um milhão, então vai caçar, é vagalume Aí cê tá ligado, meu mano, ei, te matando nessa base, improvisando Aí cê sabe que eu não baco bobeira, sabe, meu mano, que só rima é besteira Aí cê tá ligado, mano, eu não ando de moto, cê fala que rima assim, eu te bato até o polo Então, tá ligado na sessão, te conheço na Pauliçanha, saco de pancada do jornal Eu te conheço bem, sem sequela, MC que voltinha e só rima com panela Aí cê tá ligado, aí eu tô nervoso, mostro pra você que o novo é cabuloso Terceiro! 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 Cês quer ver desgraça acontecer, né? Vamo que vamo, é o terceiro Cês votaram, já tiraram? Carai, os meninos já tá nervoso Não vou ser eu que vai interferir, Cadu na voz, é o terceiro round Quem quer que seja violento, sangrento, mão pro alto e grita O seu crânio! Fica! Rá, rá, que vai demonstrar agora o que que aconteceu Eu não sou saco de pancada do jornal, mas hoje vai ser, vai ser o meu Cê entendeu, meu mano? Eu vou te bater Tá ligado e me mostrar como é que faz o RAP Se liga, mano, que é na sessão Sou MF de panela, vou te assar na minha panela de impressão Vai vendo, meu mano, nóis de saca Nóis vai bater no novinho pra aprender como que é apanhar em casa Seca na boca que eu rimo até de tarde Construindo rima, mano, me chame de Fortnite Aí que eu bato em você no pro CD Cê sabe, meu parceiro te sim no RAP Você fala que eu sou seu saco de pancada, irmão Só que agora, mano, cê não consta na função Aí cê tá ligado, cê não ganha Não é saco de pancada Quem bate também apanha MC de construção, não sei o que é de Fortnite Você vê, aqui vemos um MC que é do PC Aí, meu mano, vem com a referência mais real Dóia gangsta, zona sul e aqui cê passa mal Cê tá ligado, mano, rimando, cê é idiota MC de PC, nem a placa mãe te adota Aí cê tá ligado, meu parceiro Eu sou incrível e hoje eu queimo a sua placa de vídeo Ela não me adota mais bagulha No momento nem tivesse uma placa de vídeo Eu conseguia ver o seu talento Você vem com qualquer lixo, ele não te renderiza Você vê, mano, que minhas rimas não te suaviza Aí cê tá ligado, meu parceiro Agora sua mente acaba Falta HD e seu PC agora trava Bagulho é muito louco, eu tô de brisa Avançado, mano, então me chama até de Razer Ah, não, pequeno Avançou Cê tá ligado Cês tão maluco